Olá queridos irmãos e irmãs do programa Nossa Igreja no quadro A Palavra do Pastor. É o momento de refletir o evangelho desse décimo domingo do tempo comum. Eu lhe convido para que possa abrir o coração, abrir os seus ouvidos e então deixar que essa palavra, ela traga a nós esperança, ela traga a vida, é a boa nova de Jesus Cristo para nós hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beuzebú e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, nesse décimo domingo do tempo comum, nós somos chamados a reconhecer Jesus Cristo como aquele que veio para combater contra o mal. Jesus Cristo é aquele que expulsa tudo o que divide. O reino de Satanás é dividido. Jesus vai dizer que um reino dividido sob si mesmo não subsistirá e que o mal não pode expulsar o mal. Somente o bem, somente a força de Jesus Cristo é capaz de expulsar toda a forma de mal e maldade que existem neste mundo. Portanto o reino de Jesus Cristo não é o reino da divisão, é o reino da comunhão, da unidade. Jesus Cristo hoje nos convida também a acreditar nele e não duvidar do seu poder e do seu amor. Seria realmente um pecado contra o Espírito Santo essa blasfêmia de dizer que Jesus Cristo está possuído por um espírito mal ou então que Jesus não tem poder sobre o mal. E esse é o pecado contra o Espírito Santo que é exatamente essa força, essa força transformadora. Então negar que Jesus Cristo possa fazer além de tantas coisas maravilhosas, também expulsar o mal, isto é o pecado contra o Espírito Santo. É também como dizer que Jesus não pode mudar a nossa vida, dizer que Jesus não pode arrancar o pior situação que seja, o pior momento que estejamos, duvidar que ele tenha esse poder. Então pecar contra o Espírito Santo não é só dizer eu não acredito no Espírito Santo, mas é duvidar, negar a capacidade que Jesus Cristo tem e a força que ele tem, por isso que ele veio a este mundo para vencer o inimigo, para vencer as forças do mal. Também, irmãos e irmãs, no final do Evangelho, mais uma reflexão a respeito daqueles que fazem a vontade de Deus. Deus, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Nesse ato Jesus está incluindo a todos nós, ele não quis que a família fosse restringida, a sua família fosse restringida apenas laços de sangue, mas sim a todos aqueles que vivendo a palavra e fazendo a vontade de Deus, todos estão incluídos na sua família, aqueles que fazem o bem, aqueles que praticam o bem, ouvem a palavra e colocam em prática. Então longe de ser um desprezo a Nossa Senhora e aos que estavam com ela, foi um elogio. Ele quis dizer, eles fazem a vontade do Pai, eles guardam a palavra, minha mãe guarda a palavra, minha mãe é obediente, mas vocês também podem fazer parte da minha família se como eles cumprirem a vontade do Pai. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso se dirige a você, a mim hoje, a nós todos que seguimos e procuramos viver a vontade de nosso Senhor. Sobre você, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL